Chegou a hora da gente falar da parte mais complicada quando se trata da monetização do YouTube. Para a maioria dos canais, é muito mais fácil conseguir os mil inscritos do que as quatro mil horas necessárias para você fazer parte do programa de parcerias do YouTube. Na primeira etapa, você precisa de 500 inscritos e três mil horas de visualizações públicas nos seus vídeos longos ou três milhões de visualizações públicas nos seus shorts. Essa primeira etapa deixa você monetizar o seu canal com financiamento por fãs. Então, a gente está falando aqui de Super Chat, Valeu Demais, Super Stickers, membros do canal e o YouTube Shopping. Mas para você ganhar dinheiro com as visualizações, para você ganhar dinheiro com as propagandas que o YouTube coloca nos nossos vídeos, aí você precisa da segunda etapa. Nessa segunda etapa, a gente está falando de mil inscritos e quatro mil horas públicas nos vídeos longos ou dez milhões de visualizações nos shorts. E aí sim, você passa a ganhar dinheiro com as propagandas que o YouTube vai colocar nos seus vídeos. Eu sei que é muito frustrante quando você cria o seu projeto lá no YouTube, começa a postar seus vídeos e vê que os inscritos até chegam, mas as horas não. Talvez para algumas pessoas que criaram canais de shorts, conseguiram as dez milhões de visualizações um pouco mais rápido, mas eu sei que para o acúmulo das horas é realmente o requisito mais complicado, é o que eu mais leio de comentário aqui reclamando. E é exatamente por isso que a gente vai tratar desse problema no vídeo de hoje. Eu vou trazer para você algumas estratégias que você pode usar para poder acumular muito mais rápido essas horas necessárias. E aí vai te ajudar, tanto na primeira etapa, com as primeiras três mil horas, quanto na segunda etapa, com as quatro mil horas que são necessárias. Ainda mais que a gente precisa acumular essas horas no período de um ano. Ou seja, quando bate 365 dias que você começou a publicar vídeo, você começa a perder as primeiras horas e acumular novas. E dependendo da velocidade que você esteja fazendo isso, você tem a sensação de que essas horas que você está acumulando ali, na verdade, elas estão diminuindo. Oi, eu sou o Di e eu estou aqui para te ajudar a melhorar seu conteúdo e crescer o seu canal. Foco na retenção. Bom, essa é de longe a métrica mais importante do YouTube. O tempo que você segura as pessoas aqui na plataforma assistindo os seus vídeos. Eu imagino que você saiba que não é uma tarefa fácil, mas é a métrica que vai trazer para você o máximo de resultados. Não só o acúmulo das horas, você também tem outras vantagens em segurar as pessoas por mais tempo no seu vídeo. Por isso que em qualquer fase que o seu canal esteja, se ele ainda não está monetizado, depois que ele já está monetizado, se já é um canal grande, mesmo assim, em qualquer uma dessas fases, você deveria prestar atenção na retenção dos seus vídeos. Porque ela vai trazer, além dessas horas acumuladas, quando você ainda não faz parte do programa de parcerias, ela vai te dar mais alcance. Eu sei que nem todo mundo faz essa ligação entre guardar as pessoas assistindo os seus vídeos, a retenção, os minutos assistidos e mais alcance, mais impressões. Mas é isso que acontece. Por isso que dois canais postando o mesmo conteúdo vão ter alcances diferentes, vão ter resultados diferentes com aquele mesmo conteúdo, entre aspas, falando do mesmo assunto. Porque se um canal está conseguindo segurar por mais tempo as pessoas em vídeos passados, esse canal vai ter muito mais alcance do que um canal que não segurou as pessoas por muito tempo nos vídeos passados. Então, o que você vem fazendo no YouTube, entre segurar as pessoas no seu vídeo e esse resultado, esse engajamento, vai te trazer mais resultado no futuro. Então, quanto mais tempo você guardar as pessoas com você agora, mais alcance você vai ter nos seus próximos vídeos. Então, dependendo de como seja o seu gráfico, você vai ver os pontos que as pessoas repetem mais no seu vídeo e os pontos que elas deixam, que elas pulam. E isso faz com que você consiga, de alguma forma, entender onde você está precisando melhorar. Mas a dica que eu tenho que te dar aqui é que você precisa deixar bem claro no início do seu vídeo o que é que tem de legal nele, por que as pessoas deveriam assistir. Preste atenção no seu gráfico de retenção e você vai ver que a maioria das pessoas acaba saindo no início do seu vídeo. Então, quando se passam 30 segundos do seu vídeo, você só tem 40, 50% das pessoas com você. Você acabou perdendo metade das pessoas porque o início do seu vídeo não era tão interessante assim. Então, dê uma olhada que quanto mais cedo você conseguir fisgar a atenção da pessoa e fazer ela ficar com você, mais retenção você vai ter. Você vai fazer cada uma dessas pessoas que ia desistir no segundo 2, 3, 5 do seu vídeo a ficarem por mais alguns segundos, talvez alguns minutos. Pode parecer que é pouca coisa, mas não é. Cada segundo conta, porque você vai multiplicar cada segundo que você ganhou a mais pela quantidade total de pessoas que clicaram para assistir seu vídeo. No final das contas, faz muita diferença. Então, segura esse seu gráfico de retenção como se fosse a coisa mais importante do mundo. O ideal é você fazer todas as pessoas que clicarem no seu vídeo assistirem 100%. É praticamente impossível conseguir isso, mas você entender o objetivo, a ideia geral seria essa. Então, melhore bem o seu vídeo para que as pessoas assistam o máximo de tempo que elas puderem te dar de atenção. Conteúdo relacionado. Eu já trouxe um vídeo exclusivo aqui no canal falando dessa estratégia. Eu vou até deixar nos cards aqui na tela final. Mas a ideia básica consiste em você criar mais conteúdo daquilo que está funcionando no seu canal. E dessa forma, você tem mais chances de que as pessoas assistam mais vídeos do seu canal, já que elas gostaram daquele assunto em específico que você trouxe. Só para te dar um exemplo mais concreto, digamos que eu queira trazer vídeos sobre shorts aqui no meu canal. Eu posso começar com o vídeo falando do lançamento dos shorts. Quando é que ele chega no Brasil, como é que funciona, quem já tem acesso. E esse vai ser o meu primeiro vídeo. Mas depois eu posso criar um outro vídeo mostrando como é que a ferramenta funciona. Te ensinando a criar shorts direto pelo celular, direto pelo aplicativo do YouTube, já que aquilo era uma novidade. Eu também posso trazer um vídeo aqui no canal falando sobre canais que cresceram muito rápido usando a estratégia dos shorts. Para mostrar para o pessoal que dá certo, que o formato funciona. Já que é algo novo que está chegando, eu te ensinei a usar, agora eu vou te mostrar alguém que tenha resultado com ele. E posso fazer um último vídeo onde eu falo com as pessoas que não estão conseguindo ter resultado com os shorts. Que não conseguiram direito entender como é que funciona ou fazer com que isso funcionasse com a audiência atual do canal. Então eu vou trazer algumas ideias para ajudar as pessoas que têm zero visualizações nos shorts. E é desse jeito que eu acabo pegando um assunto específico, nesse caso aqui os shorts, e trazendo vários conteúdos sobre o mesmo tema. Eu tenho mais chance de fazer você que clicou para ver um vídeo de shorts no meu canal, ser impactado por outro vídeo de shorts que eu criei. Ao invés de fazer simplesmente um vídeo sobre shorts. E acabou, eu crio vários conteúdos do mesmo tema. Repare que não é o mesmo vídeo, parte 1, parte 2, parte 3. São várias formas de abordar um tema aqui no canal. E com isso eu vou criando os vídeos concatenados, os vídeos interligados. Esses vídeos que fazem com que eu ganhe mais de uma visualização de uma pessoa que chegou no meu canal para ver um tema específico. Formatos ideais. Alguns formatos de conteúdo vão te ajudar naturalmente a acumular mais horas. Aqui eu estou falando das transmissões ao vivo e dos vídeos de lista. Se você conseguir implementar esse tipo de formato no seu conteúdo, vai ver que eles vão te ajudar muito mais a acumular essas horas. As transmissões ao vivo, elas vêm crescendo muito no YouTube. Olha que quando eu comecei o meu canal, lá em 2020, já era muito bom de fazer. Mas hoje, praticamente toda hora que eu abro o YouTube, eu vejo alguém ao vivo fazendo transmissão. Então é algo que a audiência do YouTube está se acostumando cada vez mais a ver. E o legal do ao vivo é que tem essa noção da interação. Eu fico ali no chat, eu pergunto alguma coisa, tem chance da pessoa ler a minha pergunta, eu vejo que outras pessoas estão conversando. No chat também fica uma conversa paralela. E isso faz com que eu fique ali muito mais tempo do que eu ficaria se fosse um vídeo gravado. Já que esse fator do ao vivo, eu sei que é mais exclusivo, que está acontecendo agora. Então eu estou vendo a história ser escrita ali na minha frente. É diferente de um vídeo que foi planejado, gravado, e eu tenho qualquer hora do meu dia para poder me dedicar àquele vídeo mais tarde. Só que o ao vivo, ele é agora. No meu canal, por exemplo, eu acabo tendo média de 15 a 17 minutos assistidos por cada usuário que estava ali comigo no ao vivo. Então as lives acabam dando um up muito grande nesse número de horas acumuladas que eu consigo fazer. Inclusive, essa foi uma estratégia que eu usei muito quando eu estava perto de atingir as 4 mil horas. Eu comecei a fazer lives cada vez mais longas e aí eu consegui muito mais rápido entrar para o programa de parcerias. Os vídeos de lista também são ótimos para te ajudar a acumular. Já que eles têm essa ideia de você progredir por uma lista de itens que são normalmente interessantes, principalmente quem faz aquele truquezinho de colocar a lista invertida. Eu começo da décima posição e vou até a primeira. Então é natural da gente ficar curioso para saber, poxa, quem é o próximo cantor? Quem é o próximo artista? Qual é a próxima música? Qual é o próximo desastre natural? Qual é o próximo hotel? A próxima casa? A gente sabe que o vídeo promete 10 coisas, as 5 melhores, os 5 piores, os 10 mais ricos. E aí a gente fica com aquela curiosidade natural de querer ver a lista inteira. Por mais que eu tenha vontade de pular um ou outro item que não me interessa tanto e tal, mas eu acabo querendo saber toda a lista completa, os itens todos. No geral, quanto mais a gente faz vídeos, quanto mais a gente pratica alguma coisa, melhor a gente fica. Então, naturalmente, o que se espera é que quanto mais vídeos você poste no seu canal, melhor você fique, mais retenção você consiga. Mas esses formatos em específico, as transmissões ao vivo e os vídeos de lista, eles vão te ajudar muito mais rápido e organicamente, naturalmente, a acumular mais horas. É mais natural que as pessoas vejam por mais tempo esse tipo de conteúdo. Telas finais e playlists. Você já pensou em fazer uma pessoa que chega até o seu canal te dar mais do que uma visualização? Ao invés dela assistir um vídeo, você faz ela assistir um segundo, um terceiro? Pois é, a gente já falou aqui de concatenar os vídeos, né? Eu criar vários vídeos sobre o mesmo tema. Mas mesmo que os vídeos não falem exatamente sobre o mesmo tema, talvez faça um sentido de serem assistidos pela mesma pessoa. E isso com as telas finais e as playlists, fica muito mais fácil de você mostrar para o espectador que você tem mais conteúdo que ele poderia assistir no seu canal e que faz sentido assistir aquilo juntos. A tela final, por exemplo, para mim é praticamente um crime quando um canal não usa. Poxa, a pessoa assistiu o seu vídeo até o final. Ela chegou ali na parte em que a tela final apareceria. São os 20 segundos finais do seu vídeo. Poxa, essa pessoa é a pessoa mais engajada do mundo. A gente estava falando aqui de retenção. Imagine que essa pessoa assistiu o seu vídeo até o final. Quando chega no final, você não apresenta para ela um próximo vídeo para que ela continue assistindo no seu canal. Isso é praticamente um crime de fato. Se você não faz, comece a fazer agora. Inclusive, você pode votar nos seus vídeos antigos e colocar uma tela final. Agora, eu aconselho você a escolher a tela final que você vai votar. Dá para você deixar o YouTube escolher, mas eu acho melhor você mesmo escolher, porque aí vai fazer mais sentido. Você sabe que alguém que está querendo aprender uma determinada coisa pode se interessar em um próximo vídeo do seu canal que tenha a ver. Pode não ser o vídeo do mesmo tema, mas faz sentido ela assistir aquele vídeo do seu canal. Então, é melhor que você se preocupe quando você estiver escolhendo o tema do vídeo que você vai fazer, fazendo o roteiro, de você já escolher que vídeo você vai colocar ali na tela final. As playlists também são muito legais para você criar uma série de vídeos que possam ser assistidas juntos. Então, a sua playlist, além de estar na página inicial do seu canal e naquela abazinha de playlists, o YouTube também mostra na homepage das pessoas como recomendação a sua playlist. Por isso que eu gosto de criar playlists e colocar a descrição e deixar ela toda bonitinha, porque eu sei que o YouTube pode recomendar para alguém. Então, quando eu crio uma playlist falando em todas as novidades que o YouTube trouxe e que eu fiz vídeo aqui no meu canal, faz sentido para a pessoa que vê um vídeo assistir os próximos da playlist, já que cada vídeo conta uma novidade, mas juntos eles formam esse pacote de novidades que o YouTube trouxe. E aí eu tenho uma playlist que talvez faça sentido em 2023, uma outra em 2024. Então, é realmente arrumar o meu canal. Todo ano eu faço isso com o meu. Eu dou uma olhada nas playlists que estão lá, eu dou uma olhada se elas ainda fazem sentido, crio outras playlists e começo o ano organizando o meu canal com as playlists. E faz muito sentido você fazer isso com o seu também, principalmente se você está querendo acumular essas horas. Então, alguém que encontre uma playlist sua e acabe assistindo dois ou três vídeos, já são muito mais minutos assistidos do que se ela encontrasse um vídeo só, assistisse e fosse embora. Usar outras plataformas. Se você tem audiência em outra plataforma, talvez faça sentido de você mostrar para essa audiência que você está no YouTube criando conteúdo, que é legal por lá, que ela poderia te seguir lá também. Para algumas pessoas, só postar o link do vídeo já funcionaria. Para outras pessoas, talvez você precise de algo mais elaborado, criar um conteúdo parecido, relacionado, e em algum momento fazer uma chamada para a ação, dizendo que, olha, eu tenho um vídeo mais completo, tem muito mais coisa no meu YouTube. Então, para cada um, a estratégia pode ser diferente, mas a ideia aqui, geral, é você usar essa audiência que está em outra plataforma para te ajudar a acumular essas horas. Então, você deixar claro para essas pessoas que, olha, eu estou fazendo live lá no YouTube, eu tenho um vídeo muito legal, talvez você consiga converter algumas pessoas para irem lá assistir o seu vídeo. Hoje em dia, a maioria dos criadores de conteúdo já é naturalmente multiplataforma. Então, você acaba criando um short para o YouTube, ou um reels para o Instagram, acaba postando nos dois lugares. Então, assim, para a maioria das pessoas, já faz até sentido postar em várias redes sociais de qualquer jeito. Mas, quando a gente está falando aqui que a gente precisa acumular essas horas para poder entrar para o programa de parcerias do YouTube, talvez colocar um pouquinho de foco a mais nessa forma de chamar as pessoas para irem assistir os seus vídeos, talvez faça sentido, né, de você realmente se concentrar agora que você está precisando de um pouco mais de horas. E se, por acaso, você é um criador de conteúdo onde o YouTube é a sua plataforma principal, é lá onde você concentra o maior esforço de criar seus conteúdos, faz ainda mais sentido essa estratégia de ficar chamando as pessoas de outras plataformas para virem para o YouTube te assistir também. Então, fica de olho se, por acaso, já não faz sentido muito para você essa estratégia de chamar as pessoas para virem te assistir. Além disso, alguns criadores acabam criando um site ou um blog e isso também pode trazer para você visibilidade para os seus vídeos. Quando eu crio um vídeo no YouTube, eu vou lá e crio um artigo no blog, coloco o link do vídeo e aí eu tenho como ranquear no YouTube ou no Google. E aí, se eu ranqueio no Google com o meu artigo do blog, ele chama atenção para o meu vídeo e se eu ranqueio no YouTube com o meu vídeo, pode ser que eu tenha o link do meu blog. Então, assim, faz sentido de você utilizar o seu site, o seu blog, se você já tem, para falar mais do conteúdo que você fala nos seus vídeos e fazer chamadas para ação também para chamar o pessoal que está lá no seu site, no seu blog, para ir ver seus vídeos. Só um pequeno adendo aqui sobre essa estratégia. Eu sou super a favor de você usar as suas plataformas para poder chamar o pessoal para vir para o YouTube, mas se por acaso você só consegue visualização assim, você só tem visualização no seu canal quando você, de fato, posta o seu link em tudo que é lugar, alguma coisa está errada. O seu conteúdo, ele tem que funcionar sozinho no YouTube também. Essa ajuda de outras plataformas é exatamente esse o nome. É uma ajuda. Mas o seu conteúdo precisa funcionar no YouTube. Se no YouTube ele não funciona de jeito nenhum, você precisa parar, revisar, ver o que é que você está fazendo de errado para poder, aí sim, ele começar a funcionar sozinho e você usar outras plataformas como uma ajuda. Esse requisito das 4 mil horas é realmente o mais complicado. Você precisa acumular ele dentro do período de um ano. Mas assim, a boa notícia é que uma vez que você faz parte do programa de parcerias do YouTube, você não precisa manter essas 4 mil horas o tempo inteiro. O YouTube não vai te tirar do programa de parcerias porque você caiu dessas 4 mil horas, você não atingiu durante um dos anos aí que você faz parte desse programa. Então, coloque o seu esforço para conseguir acumular essas 4 mil horas, entrar para o programa de parcerias e depois você pode relaxar um pouco mais porque são outros fatores que podem desmonetizar o seu canal, mas não ficar abaixo dos requisitos. Eu vou deixar esse assunto de perda de monetização para um próximo vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero te desejar muito sucesso, que você consiga acumular muitas horas e que 2024 seja o ano da monetização do seu canal. Valeu, muito sucesso e eu te vejo no próximo vídeo.